Ok, ok, vamos lá. Mais uma aí das Cante com os Ídolos, né? E essa artista é uma artista brasileira que fez muito sucesso nos anos 80 e tal. Depois também teve a filha dela que também fez tal sucesso. Mas eu sempre achei que a mãe sempre cantou um outro nível, né? E tal. E é uma grande cantora, vamos fazer um teste aqui cantando uma música de mulher. Às vezes rola, né? Mas é uma música muito bonita. Uma coisa que eu queria chamar atenção para a música é a letra. Prestem atenção na letra. Que nível de letra, né? Isso é, se eu não me engano, de 1982. Prestem bem atenção na letra para entender, por exemplo, por que quando as vezes as pessoas falam que as coisas mais antigas realmente tinham mais qualidade, tinham mais conteúdo, né? Você vê que é uma música simples, por assim dizer, uma música pop, com todo respeito, né? Mas bem construída e, como eu digo, com uma mensagem muito bonita. Uma mensagem que não cai na vulgaridade, não cai no palavreado chulo, né? Ou seja, é uma música romântica, uma música que tem um certo ar sedutor, por assim dizer, né? Porém, com um linguajar poético. Uma linguagem mais romântica, de verdade, poética e tal. Então, acho que isso vale a pena. Principalmente, de repente, a galerinha mais nova aí que esteja assistindo. Galerinha mais nova, eu digo, por exemplo, a idade dos meus filhos mais velhos, 20, 22 anos, e os mais novos também, né? Mas é isso. Ou seja, é uma música que eu acho muito bonita e que eu me lembro que era muito, muito popular na época também. A artista se chama Zizi Posse e a música se chama Asa Morena. Vamos ver. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me toma no crescer de um beijo muito louco. Me implodindo aos poucos no universo a desventar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, me faz pequena, asa morena. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me toma no crescer de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sol e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, asa morena, aliviando a dor que mata, aliviando a dor. Me fraqueza sem pensar num gesto muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte No meu corpo, um frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz piqueira, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz piqueira, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz piqueira, asa morena Me alivia a dor Legal 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 Legal